Thaís, nós precisamos urgente achar um posto Nossa, Thiago Cara, urgente Eu falei, né? Nós tem Ainda vai ficar na estrada, né? Não, vai ter que achar um posto Galera, ó, o carro tá... Não tem mais pra onde descer Eu acho que pra cá, ó Tinha um posto que eu tinha visto no GPS Será? Olha ali um posto, ali, ó Ah, olha, cara, salvação Só que eu não sei não, Thiago Se vai ter a... O diesel comum? O diesel comum Porque dentro da cidade assim, só tem o S10 Ó, Mariana, vai ter que apoiar pelo menos um pouquinho dele, então É que é o seguinte, galera É... A gente tá indo no mercado Porque hoje a gente vai... É a primeira noite que a gente vai passar na casa nova E a gente precisa ir no mercado Só que o carro tá zerado Vamos ver se nesse posto aqui tem combustível Hum, olha lá, ó E, G, E, A Parece que nem diesel tem Nem diesel tem, né? Eu acho que nem diesel tem, Thaís Você tem diesel? Oi? Tem, ali no primeiro avô É comum? É comum? É, o S10 É, o S10 Ixi, Maria Vai ter que pôr um pouco desse, senão a gente vai ficar na mão Que foda Só que... Fala que não pode pôr nessa daqui, ó Então Espero que não dê nada, mas... Tem que pôr pouco só pra não chegar em algum outro posto Aí você pergunta pra ele onde vai encontrar o comum aqui perto Dizem o comum, você não tem Põe só uns 50, então Põe só uns 50, então Aí pergunta pra ele onde ele acha que tem mais comum aqui perto Aí você vai lá e mistura Oi? Galera, ó, colocamos um pouco de combustível aqui Coloquei 50 reais Só pra gente não ficar na mão E o frentista ali falou que pra trás Tem um posto que tem o diesel comum Que frescura, né? Diz comum, S10 e não sei o quê Porque o S10, ele é mais forte do que o comum Aí fala que nessa daqui não pode pôr o S10 Então, não sei, né? Então bora lá ver se a gente consegue abastecer mais um pouco Pôr a do diesel normal Que é o comum E depois partiu achar o mercado, beleza? Então bora O que você vai querer comer hoje? Uma carninha, né? Uma carninha? Um churrasquinho Um churrasquinho? Vambora Eu espero que o Hélito e o Henrique não estejam acabando com a nossa casa, viu? Então Pessoal, por muito custo, achamos um posto aqui Já tá abastecendo ali O Thiago tá indo lá, ó Cadê ele? Tá indo ali, ó Pagar Gente do céu Que sufoco que a gente passou Ainda bem que ele abasteceu um pouquinho do S10 ainda pra gente chegar aqui no posto Mas já tá Abastecendo ali E bora ir no mercado Ah, Thaís Que coisa linda, né? Bonita? Eu amo essa época de Natal Você gosta? Ó, galera O túnel do Natal Já pegamos o carrinho aqui, ó Bora Ó Eu acho que o mercado já deve estar fechando Será que não? Não sei Parece verdade Bom, galera Já pegamos Acho que praticamente tudo Pegamos aqui O básico pra hoje E pra amanhã E depois nós Vem buscar o resto, né? Bora lá então? Toma Aí ó, nós vamos fazer um churrasco hoje Será que os caras estão aprontando na casa nova? Sim, lá, hein, cara Tanto é medo Vamos chegar de surpresa Vamos chegar de surpresa e ver se eles estão aprontando alguma coisa? Sim Bora Galera, a gente vai chegar meio escondido Ver o que eles estão aprontando Porque Eles estão se achando lá na casa nova Eu acho que eles devem estar aprontando alguma Vambora Thaís Será que eles estão aprontando? Ah, então, Thiago Se eles não estiverem na piscina aprontando Eles podiam ter feito um arrozinho Ah, eu acho que eles estão bagunçando a piscina Ah, é Ó, as compras estão aqui Eu acho que eles estão fazendo arte na piscina Se eles estiverem fazendo sujeira lá, eles vão limpar Ah, filho Eu não vou limpar a sujeira deles lá, não, velho Você já aprendeu o caminho aqui? Já? Já Vambora, filho, ó É aqui, papai Oi, Thiago Oi Eles estão ali fora? Aonde? É eles? Não estão correndo Não é ele, não Eu vou subir no portão Será que estava deixando algum panfleto, alguma coisa? Não, Thiago Estava subindo Eu vi ele escalando ali Mas não era um deles, né? Não Acho que nem Pato de preto Será? Será que descobriram a casa, Therese? Será que o inscrito já descobriu a casa? Vamos ver se está aí, Thiago Vai Ué, Henrique Ai, meu Deus Fecha o portão rápido Não eram eles, então? Ué, Henrique Cadê o Henrique? Quem que estava aí? Não, velho Tinha alguém aqui, ó Não tinha alguém aí, não? Hã? Tinha alguém tocando a campanha? Não Tinha alguém pulando Tentando pular o portão O quê? Tinha uma pessoa tudo de preto ali, ó Pulando o portão Eu vi segurando assim, ó Estava tentando pular o portão Sério? Sério Eu não escutei nada, não, Thiago É sério mesmo? Depois você estava olhando por baixo Então, estava meio que subindo o portão Não escutou nada, barulho É que a música estava alto, não Mas agora é isso? Agora? Agora, é Ainda chegou? Agora? A Thaís que viu ainda Mas aí eu vi a pessoa A pessoa saiu meio que rápido Na hora eu achei que era um de vocês tentando pular Mas tem o... Não, ele estava lá dentro Estou tentando música lá Mas ele saiu Ué? Ficou Está alguém querendo roubar aqui, Thiago? Ou Ou alguém descobriu onde é a casa nova Algum inscrito e tá Mas não tocou a campanha? Não Não tocou nada Mas você chegou, estava aqui e saiu? Não, estava meio que tentando pular o portão aí E tem medo E vocês não tentaram conversar nada? Nossa, é na hora que viu, saiu Acho que, não sei se é inscrito reconheceu o carro Saiu fora Tem medo de ação E é isso, né? É porque aqui o bairro também aqui é Tipo assim, as casas é É o padrão maior É, então Mas ninguém tocou a campanha, não? Não, não Mas era do lado dela ali A mosca estava alta Mas se tivesse uma cara de campanha, nós ia escutar E agora? Então, não sei, cara O que é só, gente? Não, não sei se é assustado Ainda não havia lá fora Não ia ter ninguém Não, mas ele estava, ele estava no portão Vocês não chegou a escutar então, não? Não, era o checarão de vocês pulando ali Não, não, não ia Não estava lá Não estava vendo música lá Não estava botando música aí Estava travando aí, parando Mas não tocou não Ninguém tocou Eu acho que descobriram onde é a casa nova E tentaram ver aí por dentro Como que é É curioso assim? É curioso Eu acho que descobriram a casa nova E tentaram, cara Mas vamos ficar ligeiro Como não tem a cica aí? Como não era o cara Entrar aqui é difícil, né? Porque tem cerca tudo ali Ah, eu acho que não consegue, né? Mas então Vamos pegar as compras lá É, vamos pegar as compras Eu comprei uma carninha Vamos Vamos assar Uma carninha extra aí A churrasqueira Bora? Bora Está preparado? Pelo menos eles não fizeram bagunça A gente achou que eles estavam fazendo Mas chegou gravando Eu estava fazendo um vlog aqui, tá ligado? Nós chegou gravando Eu achei que vocês iam estar fazendo arte aqui na piscina Não, nós estávamos tentando arrumar a televisão Não estava conseguindo colocar a televisão Não estava conseguindo colocar a televisão Não estava conseguindo colocar a internet A internet está muito ruim Está ruim, né? Está ruim Não, amanhã eu vou ligar lá na operadora Vamos ver se a gente consegue uma Mas é o seguinte Eu acho que descobriram a casa nova aqui, cara Ah, mas tomara que seja um inscrito Que seja um curioso Assim, que só queria coisar, né? Ah, mas por que que não Mas preocupa, né? Mas se chamava, né? É, porque que ele reconheceu Espanha no carro Por que que não parou ali, né? Já, mas aquela luz lá também é de sensor, né? E ela acabou de acender Olha lá, olha lá Acendeu Deixa eu ver aqui na coisa Aqui está limpo Acendeu? Acendeu? Não, mas aqui ninguém consegue entrar não, filho Aqui eu acho que ninguém entra não Vamos fazer o seguinte Vamos descer as coisas ali Vamos fazer um churrasquinho, hein? Demorou? Está aberto Galera, eu acho que descobriram a casa nova aqui E eu acho que deve ser tipo algum inscrito Não sei, talvez ficou com vergonha e tal Mas é isso aí Desce o like Se inscreve no canal E aí Legenda Adriana Zanotto